Hoje aqui no Minecraft, viemos jogar uma nova addon de solo leveling. E bom, eu, junto ao Crazy, item X, não tinha mais alguém aqui, quem era? Sei lá, enfim, queremos de tentar ficar hiper mega poderosos nessa addon de solo leveling. Que tem muitas coisas, desde skills até espadas. Por exemplo, tu pode virar o Antares de solo leveling. E ainda por cima aprender skills, tipo uma que te deixa muito mais forte. Você consegue matar qualquer inimigo no hit kill. Uma outra skill que te deixa invisível também. Ou uma skill que te permite dar veneno nos inimigos. Regen, a sua vida subir hiper mega rápido. Ou até uma speed avançada, pra você correr super rápido atrás de seus inimigos. Bom, vamos nessa e vamos ver quem fica o mais poderoso no mundo de solo leveling. Aqui no Minecraft. Todos prontos para uma aventura em solo leveling, meus senhores, nessa nova addon do Yu-Gi-Lu. Beleza. Ah, beijo, papai. Sempre sim. Pelo que parece, esse cara já tá até se criando. Então vamos meter marcha, porque hoje a gente vai ficar o mais forte possível em menos tempo possível. E aquele que sobrar vivo será o grande vencedor. Caraca. Oxi. Oxi, então tem como escolher um? Pô, eu não sei mudar não, mas eu já tô abrindo a Lucky Block. Porque quem perde tempo é o melhor. Cara, eu não vou abrir Lucky Block nem ferrando. Qual que muda? É o Shift? Ah, é o Shift. Massa. Vou escolher esse aqui. Oh, esses bãos aqui, então ajuda. Caraca, mano. Já pensou se eu vou ser o grande vencedor do vídeo de hoje? Ah, vou escolher esse aqui. Oh, várias bocas também. Ah, essa, né? Óbvio. O homem é brabo. Não tenho sorte na Lucky Block. Pra mandar bem a real, acho que meus tempos de sorte de Lucky Block já se passou. E hoje eu sou uma pessoa que tem que... Não, 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 não. Meus tempos de Lucky Block não se passou, não, tá? Deve ser de usar, né? Não. O point é de usar o CSP, não. Ah, bom. Tô com oito points já. Não sei como é que faz as coisas. Eu queria dizer que faz isso aqui. Ah, esse aqui é o cabelo. Ah, tá. Esse aqui é o rosto. Eu queria deixar esse rosto por cima do meu, tá ligado? Não assim. Do jeito que tá. Bom, eu preciso pegar recurso, então. Vambora. Pelo que parece aqui, eu vou precisar realmente abrir Lucky Block. Olha que eu não gosto de abrir Lucky Block, velho. Mas, aparentemente, eu vou precisar. E olha que eu tô... Mano, olha que eu tô com sorte. Só porque eu falei que eu não gosto de abrir... Ah, o cabelo. Tá, eu tirei o cabelo. Só porque eu falei que eu não gosto de abrir Lucky Block. É isso mesmo? É isso mesmo que temos aqui. E, Brasil? Deixa eu ver, você é fraco? Pô, tu é forte pra caramba, velho. Tá, beleza. Calma aí que eu tenho um problema bem grande aqui. Mas eu tenho que deletar esse cara, senão... Meu Deus, não dá não, pô. Esquece, esquece que eu falei. Não dá pra deletar não. Tá, mas eu não vou reclamar muito. Porque os deletar do Lucky Block foi muita gente boa comigo, cara. Hum, será que vai ser bom eu pegar esse bol aqui? Tá, provavelmente vai. Mas tá. Sombra, tá. Sombra é um p... Pô. Valeu, Sombra. Eu quero saber no que eu uso as outras coisas. Ah, entendeu. Se eu equivo a bota, eu fico sem rosto. Putz, o rosto deve dar algum tipo de armadura, então. Deixa eu ver aqui um negócio. XP mais. Ah! Não entendi. Fingi que entendi. Ah! Ah! Então é assim que faz os modos? Irado. Tá bom. O drop é bem bom dessa Adam, tá ligado? E um mob só que eu derrotar pode fazer toda a diferença. O problema é que vai quebrar aqui a minha espada e eu não tenho outra. E eu também não tenho madeira pra fazer uma espada nova. E talvez eu vou ter que bater com outro item que eu tiver. Ah, machado. Tá ótimo. Acho que o machado aqui já ajuda muito. Mano, quem é esse daqui? Ele é. Quem é esse aqui? É o Crazy? Ali é o Crazy. Ah, é sério, mano. Ele vai pular. Ele comeu um bagulho e vai pular pra tentar me combar, velho. Que burro. O bicho só foi atacar ele. Deu só um tapinho e derrotou. Nossa, eu vou pegar muito aqui, lá. Boa. Tá? Ai. Ah, mano. Maldito. Tem chi, cara. Ah, velho. Nossa. Miserável. Outs, mano. Eu tenho que tentar derrotar uma dessas sombras, velho. Elas são muito poderosas, velho. Ativou muito fortes mesmo. Deve ter uma ou outra que é mais fraquinha. Bem que agora eu tô com também uns recursos muito bons, né? Tô com uma espada forte e tal. Os demais. Tô com recursos pra caramba. Nossa, eu tô com recursos pra caramba mesmo, velho. Vamos nessa, então. Agora eu fiquei bolado, galera. Assumo. GG, derrotei um. Boa. Uh! Esse bolo aqui pode ser bom. Ah, sério? Bom, os bolo não tão me dando nada. Alguns bolo não dão nada. TP mais, mais e XP mais faz esse primeiro modo. Aqui TP mais, mais, mais. Tá, beleza. Então o primeiro é com TP mais e XP mais. Então ambos eu vou ter que fazer mais. Agora eu só preciso fazer o TP mais, mais. Pelo que eu entendi. Eu vou tentar derrotar pelo menos um mob, mano. Derrotando um NPC eu fico muito bom já. Cara, eu não deveria ter usado aqueles TP que eu achei ali, não. É que eu não sabia que eles eram pra crafting, mas era bem real. Eu sei que eles iam servir pra alguma coisa, mas serve pra nada, velho. Até percebi que eu ganhei o efeito agora, aparentemente. Bom, eu só não vou ser derrotado, então pra mim não perder esse efeito. Olha, um baú. Ah, é um daqueles que dá muita coisa, né? Oh! Me deu uma skill. Ah, olha, me deu outra skill. Musculatura. O que que significa? Tipo, significa força, sei lá. Vamos ver. Caraca, significa força. Caraca, então foi daí que eu ganhei efeito daquela força outra vez? O único problema é que esse bicho é muito forte, mano. Se eu derrotar esse daqui já era. Mano, vou fazer até bater fire click. Tá, tô clicando com tudo. Vai. Vai. Vamos, vamos. Só derrotar essa sombra, vai. Vamos que o moreno já tá cansando, vai. Ai. Beleza, tô clicando muito. Mano, vou começar a fazer jitter aqui lá. Agora eu tô fazendo jitter. Agora eu tô fazendo jitter. Sombra, é só você que precisa. Pronto. Modo inicial ou nada a ver? Tá, provavelmente eu vou ter o modo inicial. Essa musculatura aparentemente me dá força. Ah, me deu força 3 durante muito tempo, por sinal. Ah, então vem cá, vem, amiga. Coitado da sombra, velho. Ela não vai conseguir me acertar nunca aqui. Cara, complicado. Essa espada nas minhas costas é muito ligada, mó feio. Mas tudo bem. Olha aqui, pra que eu vou usar esse XP? Tá, o de em 1. Oh, agora eu ganho muito TP do outro. Calma aí. TP mais, beleza. Tá, XP mais. Eu não consigo fazer o modo. Ah, é TP mais, mais. Entendi. Cara, então ainda falta um TP mais, mais. Entendeu? É um TP... Oxi. Oh, 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 oh. Já sei quem é. Esse aqui é o sonho de 1, não é? Caraca, eu consigo derrotar ele bem fácil também, velho. Ah, meu dedo cansou muito, velho. Meu Deus, meu dedo cansou demais, mano. Digera ele. Nossa, olha o tanto dos odd points que ele já me deu. Tipo, eu tô pegando todos os do chão, tá? Pra vocês terem noção. Agora que parou de pegar os do chão. E olha o tanto que eu tô usando. Tipo, eu tô com quase 100 já. Eu nem sei porque servem esses points, mas eu tô pegando. Nice. Tá, agora com esse drop aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer, galera. Opa, mais points? Meu Deus, velho. Eu não aguento mais. Esses baús spawnam um montão, velho. Vamos ver o que falta pra fazer o modo. Ah, velho. Falta um monte desse azul. Falta 4 XP. Nossa, spawnam um montão. Opa, mais XP aqui no chão. Ah, foi de Sanjiu que eu não peguei. Nossa, ele deu só 19 XP, caraca. Agora o que lotou no meu invi. GG, ele deve ter dado muita coisa. Vamos ver. Oh, ele deu o TP. Ele deu outro TP. Tá, então dá pra eu fazer o TP mais com o que ele deu ali. Fazer o TP mais, mais pra eu fazer um desse aqui. Ou eu posso juntar ainda e fazer um outro mais forte. Bicho, monarca da besta. Pera aí, pô. Deixa eu ver o que eu tava fazendo aqui, na moral. Porque eu tô vendo que eu tô com muita coisa, tá? Antares. Caraca, o Antares é muita. E o Sanjiu? Oh, Sanjiu achei que ter mais, mais. Cara, eu acho que vou fazer esse modo aqui como inicial pra eu ter mais vida. E vou rushar no Sanjiu agora. Porque eu tenho muita coisa. Tá, fiz esse aqui como inicial pra me dar mais vida e mais boost. Agora eu vou usar ele pra farmar os outros. XP mais, TP mais, XP mais, mais. Beleza. É isso que eu vou ter que fazer o tempo inteiro, mano. XP mais, TP mais. Só tem isso na cabeça. Deixa eu usar a musculatura pra me dar mais dano ainda. Ah, ela aumenta muito o meu dano, velho. É um fato. Ela aumenta muito o meu dano, mano. Muito, muito mesmo. Só não aguento mais ficar pegando esses points aqui. Vou pegar tudo. Bora. Só não tomar muito dano, tá? Pronto. Bom, mas aí eu fazer meu modo inicial, fio, já ficou muito forte, tá ligado? Só um modo que precisa fazer. O difícil é o primeiro. Fazendo o segundo, fio... Não, fazendo o primeiro é daqui pra frente, tá ligado? Aí eu vou ficar muito surreal de forte. Só que eu tive muito azar, mano. Olha isso. Tá, se for, eu vou ter que derrotar mais um mob. Mas vamos lá. TP mais, mais. TP mais, mais, mais. XP mais. TP mais. TP mais, mais. TP mais, mais, mais. Beleza. Eu tô começando a aprender um pouco. Ah, bom, me falta três TPDs e um XP. O XP mais, mais, mais. XP mais, mais, mais é com vermelho, tá? Pelo que eu percebi, tem alguns mobs que me dão muito drop. Tipo, muito, muito, muito drop mesmo. Então eu tenho que focar neles. E também, isso aqui é uma skill que me ajuda bastante. Essa de força aí. Vai me dar... Opa! Oh! Oh! E tem alguns mobs que eu comprei pra caramba. Tá, eu tenho que achar um mob forte, tipo o Sandinho. Ali, ó, tem um ali. Vou derrotar ele. Se eu conseguir pegar alguns XP mais, mais, mais derrotando ele, eu fico muito forte, velho. Vai, vem vindo. Só não deixar ele sair da água, ele tá bem GG. Eu acho que se ele sair da água, ele vai me dar muito dano. Calma aí, tá bem pra cá. Vai, vamos lá. Espero que eu consiga fazer, vai. Pelo menos o meu modo inicial. Bom, preciso desse. Vamos ver o que que falta. Ah, falta dois, cara. Eu tenho... Eu preciso de um monte. Nossa, eu poderia fazer ela se eu quisesse, hein. Ela, ele, será que o modo é a Esquerecha? Eu não lembro. Bom, mas eu prefiro guardar e fazer outros desse aqui. Vou ser muito sincero. Ó, TP mais. TP mais, 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 mais. Boa. Tem dois. Mano, eu vou ruxar totalmente o Sandinho. Ele deve ser o melhor modo que tem. Tá, agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. Tá, dois XP. Um. Beleza, meu primeiro modo. Meu primeiro modo. Vamos lá. Força, três. GG. Pra farmar vai ser muito bom. Nossa, pra farmar vai ser muito bom agora. Opa, onze. TP mais, mais. Consegui fazer dois, calma. Nossa, é um drop bem bom. Esse aqui é um drop bem bom. Pior que o outro, se pá. Mano, pra fazer esse daqui, o que que tá faltando? Um amarelo. Caraca, é muito fraco. Eu vou upar minha skill aqui, mano. Na moral. Tá, level max dela, pronto. Eu vou focar em upar minhas skills agora, mano. Pô, mas que merda. Nossa senhora. Muito ruim o Sandinho, moleque. Aumento de velocidade temporária. Legal, mas quanto tempo é? Dez segundos, velho. O modo Sandinho não tem speed. Opa, ele tem muita vida. Agora eu fui perceber. Mas ele não tem speed. Espero que agora eu consiga fazer o meu segundo modo. Se eu conseguir fazer o meu segundo modo, eu tô muito forte, velho. Tá faltando pra fazer esse modo aqui. Um roxo. E pra fazer um roxo, eu preciso de... Nossa, muito amarelo. A arrancada. A cada level dela vai mudando XP. Ao contrário da outra que não mudava. A arrancada muda. A arrancada muda XP. É esse aqui agora. Pra fazer a level max é o quê? Nossa, é o outro XP, velho. É o XP mais, mais, mais. Caraca, uma skill... Deve ser porque é skill roubada, né? Ela dá uma speed do caramba. Dá uma speed bem alta, né? Só o complicado é. Aqui é que for pouco tempo. Eu prefiro ficar na base do Enderpeel mesmo que eu tenho aqui já. Maçã dourada e é isso. Vambora. Caçar os outros. Pronto, boa. Tá, espera que dê. Eu acho que não vai dar, mas eu espero que dê. Tenho quase certeza que não vai dar, galera. Eu acho que vai faltar tipo... 9.9, 18... Não, tá certo. Acertei a conta. Boa, perfeito. Caraca, ele é até forte. Mas ele vai tancar muito tempo, não. Ah, ele tava criando sombras, realmente. Caraca, sombras vão mais dano do que eu, só pode, velho. Qual o modo que ele tá usando? Você não vai correr de mim, amigão. Toma. Boa! Você não vai correr de mim nunca, amigão. GG, derrotei ele. Agora eu posso ir atrás do próximo. Eu fui muito burro agora. Porque eu fiz dois modos iguais. Dois em Ong. Nossa. É, mas o outro é bem difícil. O outro eu só conseguiria se eu derrotasse Jin Yu mesmo, tá ligado? É, porque o Jin Yu tem o melhor drop, né, mano? Sem sobra de dúvidas. Opa, achei uma pessoa. Hellcrazy, B7. Ou é o Tenchi? É o Tenchi? Ah! É o Tenchi. Vai, vem, Tenchizão. Vamos ver se eu tô forte. Eu acho que eu tô bem fraco, mano. Eu tô bem real. Nossa, ele me dá um de dano. Tá bem fraquinho, velho. Não muda nada. Time. Eu sou um monarca solo, amigão. Nunca. Poxa, eu travei. Eu travei. Eu travei! Ah, eu voltei. Você teve tempo pra comer, né? Maldito. Tem tempo pra recuperar o modo, provavelmente. Cara, mas eu vou te derrotar do mesmo jeito. Não vai adiantar nada. Sério. Não vai adiantar nada, Tenchi. Mano, ele me dá um de dano por tapa. É muito pouco. Mesmo se ele tentar me combar, não vai me dar emboss nenhuma. Ele me dá... Nossa. Mano, foi muito pouco o dano dele, velho. É um de dano por tapa. Eu tenho que achar o Crazy agora. É o último inimigo que falta na minha lista. Se ele dropar amarelo também, é bem GG. Porque ele não é tão forte quanto o Jinyo. Deixa eu ver. Não, não é. Mas se ele dropar pelo menos um amarelo é o que eu preciso. Nossa, mas eu tô lagando muito. Boa. Dropar amarelo? Não. Caraca, que azar. Opa! Essa foi das boas, moleque. Essa foi das boas. Deixa eu ver aqui como evoluir. Cura. Como que evolui isso aqui? Tá. XP mais. XP mais. XP mais mais. Tá, beleza. XP mais não é difícil de pegar não, meu amigão. É só vir aqui, ó. Na fonte. Pra ganhar cura, orra. Eu evol... Mano, eu dei alto quantos inimigos isso aqui foi necessário, velho. Pra ganhar cura. Nossa senhora. E peguei... Mano, se eu ganhar cura, eu vou ficar praticamente mortal. Vou ter cura, velocidade e uma força a mais também. Mano, peguei um pack XP mais. Um pack e meio XP mais. Beleza. Cura 1. Cura 2. Agora eu transformo em XP mais, em XP mais mais. Cura 4. Já era. Esse aqui eu acho que é o limite que eu consigo chegar, velho. Deixa eu ver minha vida voltando agora. Ué, eu usei a cura e não veio nada? Ah, não. É porque eu usei outro skill, né? Aí fica no cooldown todas. Vamos ver. Ah, interessante. Regime 2 por 20 segundos. Interessante. O Chris dropou todos os modos pra fazer o modo mais forte. O que que ele tá fazendo, eu não faço ideia. Mas ele dropou todos os modos. Ai, que susto. Bom, ele tá mais fraco do que eu. Ele tá muito mais fraco do que eu. Muito. Beleza. Mesmo com mais armadura, Chris. Você não vai aguentar, velho. PP foi louco. Você pode combater até mais, mas tu não vai aguentar, mano. Só se ele tiver mais cap, muita mais cap pra andar real. Mas ele tá com o modo mais forte. Pra andar, não. O único ruim do meu modo é que ele não tem speed, velho. Se ele tivesse speed, ele seria melhor. Ah, ele tá com o modo inicial. Nossa, sério? Ele tá sobre... Não, não tá, não. Nossa. Ai, que azar. Ah, jogou muito. Caraca. E aí, Tenchi? Gostou? Mano, não gostei. Eu já não tava morto já, mano. Você tava como assim? Ué, você não tinha me matado? Sim, que tem. Brotei. E aí, gostou? Ah, eu podia voltar? Ah, ficou massa. Não, não. Eu te derrotei. Acabou pra você. Mano, você não tem noção. O tempo que eu demorei pra te achar, eu fiz três skills muito fodas. Uma no level max, outra no level 4. Eu fiz aí... Eu não fiz nenhuma skill, não. Eu tava tentando fazer o modo mais forte de todos, só que faltou só um. O meu modo, você quer dizer? Eu acho que é. Faltou dois... Dois TP roxos, tá ligado? Aham, esse modo aqui, né? Eu acho que é. Eu não sei. É um que junta três modos, não é? Não, não, não. Esse aqui é do Sanjiu. É o Tum, né? Tem um modo que junta três modos. Por isso que eu fiquei reequipando o modo. Mas quem te disse que ele é o mais forte? Eu acho que ele é o mais forte. Eu também acredito que ele é o mais forte. O Antares? Mais forte que o Sanjiu? Mano, ele junta três modos, cara. Mas nenhum deles é o Sanjiu, você foi ver, pô. Mas Sanjiu é muito mais fácil pra fazer. O Sanjiu é tão difícil quanto os deles, tá ligado? Mas... Porque se fosse pra fazer o Sanjiu... Eu conseguiria fazer o Sanjiu, só que eu quis fazer o que juntava três, tá ligado? Vem cá, você tá tentando fazer, então, o Antares, falando que ele era o mais forte? É, porque, tipo, se fosse pra fazer esse seu modo, eu conseguiria, tá ligado? Então, mas porque, assim, como que eu te falo? Sabe o Sanjiu? Ahn. Ele ganhou do Antares. Não, não, isso eu tô ganhado. O Antares é o monarca dos dragões. O Sanjiu derrotou ele. O Antares é muito forte, só que não, lógico, é mais forte que o Sanjiu, mano. Não faria nenhum sentido. Você ganhou? Você não quer pegar o modo aí pra ver, não? Pode ser, vai. Peguei, peguei. Vamos tirar isso ali pro agora. Uh, o quê? Era mais forte, né? Era muito mais forte, era muito mais forte. Então, faltou só dois TP rox pra eu fazer esse modo. O Antares dá nove de ataque. E o seu, deixa eu ver. O Sanjiu dá quatro. E nem dá speed. Caraca, como assim? Esse cara é hater de Sanjiu, velho. E quatro, o meu modo, o meu, o modo que você me tirou primeiro dava quatro também. Dava quatro? É, tipo, eu tive que requebar por cima porque você me pegou desprevenido. Mano, eu acho que a nossa diferença é que eu tinha muito mais vida que você, provavelmente, porque o Sanjiu é o modo que mais tem vida. Tipo, o Antares tem... Eu tinha 180. Então, o Antares tem 424, o Sanjiu tem 624. Nossa. Ah, eu não ganhava, eu não ganhava até se fosse de qualquer... Esse é em contar. Ah, faz sentido. É por causa que o Sanjiu tem várias skills, né? Tipo, eu posso... Eu tenho a skill, só que você também pode pegar. Mas eu tenho a skill de cura, eu tenho a skill de velocidade, eu não tenho nada. Tipo, eu não tenho speed. Se você for ver, olha só, meu modo não tem speed, tá vendo? Ah, eu uso a speed da arrancada pra ter speed. Então, eu também. Mas o Antares, pelo contrário, já tinha speed. Ele tem speed de 8. Ele precisa dar arrancada. Ele é o melhor modo, não tá? Ele é o melhor modo. E faltou 2 TP pra eu fazer ele. Ainda bem que faltou. Fala, Tenshiu. Mano, vocês acreditam que eu só fui pegar a skill no final, mano? Quando ele tava atrás de mim, mano? O que aconteceu com o seu rosto, hein? Mano, tirei, tava muito feio, né, mano? Vou tirar meu cabelo aqui, fazer um corte, né? Tá precisando, né? Tenshiu. 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 Tenshiu.